Olá a todos, bem vindos ao dia 66 das 100 dias de elevações. Hoje vou fazer 6x11 e vou tentar fazer rápido porque já estou aqui com prensa. Então vamos lá. 6x11, até pôs aqui o ronato para não me perder. Eu não comecei a correr, vejo. Agora, até parece que tenho medo de voltar a correr e malejar, não sei o que, um bocado psicológico. Mas... A minha é certo. Podem contar que a minha é certo pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Cinco. Tchau. Tchau. Desculpa, não ando muito falador. Depois falo que quando este começar a aumentar vou ter que descansar mais um bocado em terceiros. E aí se calhar falo agora ando numa despachada tarefa. Tchau. Seis. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.